As relíquias do funk, você encontra aqui, bonde de 90 Oba, 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 obolê legalo diz não há violência Para a paz de esplandecer, vela, oba, oba, oba Bonde de 90, é nóis mamé, mamé, mamé Nós somos do Canta Gal e vamos homenagear Essas galeras responsa que gosta de animar A galera do Galo Souza e o Cavalão E de Tioca, Lagoinha, olha aí o caramujão Se deu de pé, rebador, também faz parte do mulão Não esquecemos também da Atalaia, meu irmão Bota o preventório, coronel, é sangue bom Capobá e perninho, galera que manda ver Porro da igrejinha, cachoeira e o sapi Essas galeras são responsa, vai por mim, tu pode escrever Vamos lá Oba, oba, obolê legalo diz não há violência para a paz de esplandecer A imprensa está dizendo que o funkeiro é animal E quem curte baile funk é prostituta ou marginal Por isso vamos tirar essas manchetes do jornal Mostrando que o funkeiro curte o baile na moral Vamos lá Oba, oba, obolê legalo diz não há violência para a paz de esplandecer Que moda nova é essa? É o rap gode, compadre Se tiver na farra você tem que se mexer Quero ouvir o tererê, olha só mais que legal É o rap com a gode, levantando seu ação Também a jovelina veio pra sacudir Quem cantando e cantando para todo mundo ouvir E o povo em geral são as grandes diversões Quando não é pagode, com certeza os pantalones eu falei Pra quem não é chegado, não pode ser normal Eu digo para eles, beijinho, beijinho, pau pau Ai meu Deus, como é bom ser brasileiro É o rap e o pagode, agitando o alívio Quero ouvir o tererê, olha só mais que legal É o rap com a gode, levantando seu ação As relíquias do funk, você encontra aqui Ponte de noventa É o rap com a gode, levantando seu ação A Lensita não vai cantar com muita fé Ela entende disso e vai dizer como é que é O que nós cantamos é de coração Seja rap ou pagode, queremos união Somos dois amigos, valentes e guerreiros Além de MCs, também somos pagodeiros Valeu a união, tomara que seja assim Pagode com pancadão, também tá legal pra mim Chegamos ao final e demos um sacode Fizemos a junção, o que deu foi rap e gode Quero ouvir o tererê, olha só mais que legal É o rap com a gode, levantando seu ação Chega de violência, chega de baixaria Eu sou da baixada, eu sou de Duque de Caxia Começo este rap, escute minha gente Este é o rap mais novo da baixada Fluminense, é pequeno tudo bem Mas não tem problema, o negócio é que a baixada Está mandando o seu lema Paz e amor, fraternidade Saúde, felicidade, liberdade e amizade Com muita capacidade De ver a união As galeras no salão, a baixada manda um alô Que é de coração As galera de Santa Cruz Cesarim, Cesarão Galera da Zona Sul Cantagalo e Pavão Rocinha, Vidigal Mineira e Boreau Rio Cumprido, Catumbi E Chacara do Céu Palmeira e Chumbada Encontro do Iti Morro do Amor Macaco E Andaraí Cabajara e Fazenda Morro do Chapéu Mangueira e a Primeira Estação É claro que é Mangueira Agora vejam vocês Meu amigo sangue bom Cante o rap da baixada E repita este refrão Chega de violência Chega de baixaria Eu sou da Baixada Eu sou de Duque de Caxia Chega de violência Chega de baixaria Eu sou da Baixada Eu sou de Duque de Caxia O punk pela sociedade Sempre foi discriminado Somos todos animais Todos marginalizados Mas se esquece os poderosos Que comandam esta nação Roubam o sapatinho E mostram ter preocupação Saem fotos e jornais Revistas e televisão Pichica nosso funk E a nossa geração Mas não lembram do Brasil Nesta situação Crianças abandonadas Suas vidas são de cão Também os trabalhadores E o chefe de família Que trabalha Feito por viver Com a barriga vazia Por isso poderosos Eu mando meu recado Olhe pra este Brasil Deixe nosso funk de lado Chega de violência Chega de baixaria Eu sou da Baixada Eu sou de Duque de Caxia Chega de violência Chega de baixaria Eu sou da Baixada Eu sou de Duque de Caxia O baile é maneiro É muito legal O baile é uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro É muito legal Se eu não for pro baile Eu começo a passar mal O baile é maneiro É muito legal O baile é uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro É muito legal Se eu não for pro baile Eu começo a passar mal Pra galera de Caxias Vou dizer bem na moral Pra quem não me conhece Eu sou a MC Cacau Chegando em um baile Achei sensacional As galeras agitando Isso tudo é bem legal Sem medo esperar Estava eu também Suando nesse bondinho No balo do trem Eu pulei Eu curti E muito me diverti Se eu entrei pro funk Agora não vou sair O baile é maneiro É muito legal O baile é uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro É muito legal Se eu não for pro baile Eu começo a passar mal Mas foi no meio do funk Que eu conheci Os emissos do Rio Que gostam de sacudir Vem o MC Marquinho Me extremo O dia em dia Garrincha e Julinho O galo MC Mudando o taparel O teto e o migolão O leleque e o dinho Que age tão de moto Só, só não podemos esquecer O MC Lênin que na favela da Rocinha Me trata muito bem O baile é maneiro É muito legal O baile é uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro É muito legal É muito legal Se eu não for pro baile Eu começo a passar mal Comente do net Euro Mas ainda mais legal Desde o campeão O que eu espero É muito legal Oático Coisa melhor na vida É um prato de comida É gostoso demais E ainda fortifica Na hora do almoço É sempre uma beleza O prato principal Combino com a sobremesa Hoje eu vou comer uma rabada com angu e de sobremesa Hoje eu vou comer uma rabada com angu e de sobremesa As relíquias do funk você encontra aqui, funde de noventa Comida da Bahia é sempre uma opção, é deliciosa, saboreio de montão Vou comer um vatapá com pimenta malagueta e de sobremesa Vou comer um vatapá com pimenta malagueta e de sobremesa Você está curtindo o Bonde de noventa? Bonde de noventa é nós mamé Bonde de noventa é nós mamé Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Me chamaram pra festa no meio da noite, eu tava quase dormindo Disseram ser o noivado e o casal era lindo Coloquei minha melhão pra camisa de botão, liguei pro manuete levar o violão Dentro do carro na estrada, cantando e sorrindo, festa bacana, mais um casal tá se unindo Só não imaginava que o destino vinha pregar essa peça Só fui mais um convidado pra essa festa Tô com dó de mim Você está curtindo o Bonde de noventa? Vou cantar na festa da mulher que eu sempre amei Tô com dó de mim Tô meio sem graça Eu tô me sentindo Um peixinho fora d'água Bonde de noventa é nós mamé E logo que cheguei bateu profundo forte a emoção Fui pra junto dos convidados na recepção Chega da minha vez um filme na cabeça foi passando Um abraço no seu corpo e nos olhos olhamos Só não lembrei das canções daquele compromisso E os versos pra você fluiam no improviso Pois só você se dava em conta do que eu cantava E os parentes questionando está emocionada As relíquias do funk você encontra aqui Bonde de noventa Vou cantar na festa da mulher que eu sempre amei Tô com dó de mim Tô meio sem graça Eu tô me sentindo Um peixinho fora d'água Tô com dó de mim Nunca imaginei Vou cantar na festa Tá mulher que eu sempre amei Bonde de noventa É nós mamé Tô com dó de mim Tô meio sem graça Eu tô me sentindo Um peixinho fora d'água Bonde de noventa Bund de noventa Ei, eu, ô, ô Voltamos pra declarar E o nosso rap abalou Foi lá no Glória que tudo começou Bonde de noventa Só de pensar que eu nunca te esquecerei Que foi por ti, garota, que eu me apaixonei Fiquei no meu canto sofrendo a chorar Retrato este rap pra me declarar Quando vou dormir pare e fico a refletir São tantas coisas boas que podem nos unir Você me fez sonhar num mundo de ilusão Me fez viajar em uma grande paixão Aquelas relíquias do funk você encontra aqui Com o dia de noventa O que está dentro do meu coração Quero te namorar Te mostrar o que é o amor Te dar mil beijos e também meu calor Tudo começou em um dia de verão Pois eu tentei te conquistar, mas você dizia não Os teus cabelos longos, tua pele macia O seu olhar sincero, mas que doce magia Chegou fim de tarde, eu vejo o sol arraia É como a luz do dia que brilha em teu olhar Se o meu destino é marcado, pois hei de viver Sofrendo eternamente, pois eu amo você Quero te namorar Te mostrar o que é emoção O que está dentro do meu coração Bom dia de noventa Quero te namorar Te mostrar o que é o amor Te dar mil beijos e também meu calor Mas este rap cantamos tipo assim Este é o funk da cidade de Betim Agora eu quero ver, sou o cisco, vou começar Pedindo a todas as galeras pra conscientizar Eu sou o charmoso e falo de coração Vem zoar com a gente, nós somos todos irmão Nossa confraternização, amigo, é de arrepia Quanto foi cada um DJ que eu quero ver caixa explorar Hoje a massa banqueira é muito respeitar Porque todas as galeras vão pra rumo à namorada Se continuar assim o respeito vai aumentar E o nosso funk chega em primeiro lugar A área central temos que respeitar Porque todas as galeras vão pra lá só pra zoar Tem, tem, tem o Capelinha, Amarante e o Petrolândia Paulo, Camilo, Salona, Santa Força, eu sou Trolândia Vila, Santa Cruz, Vila Universal A Vila, Triângulo, Betinho, Industrial Bom Repouso, Pombal, Califórnia, Petro, Valê Subacuda, Cobra, Alto, Fone e o PTB Jardim da Cidade, Vila, Cristina e Guarujá Guanabara, Incompilha, Saçuz e Ubarringá Grota, Vila, Recreio, Brasília e a Pedreira Morada, Vila, Beijoi, Riviera e o Cachoeira Tem o Vianópolis, Colônia, Santa Isabel Duque de Caxias, Alteró de São Miguel Nossa Senhora de Fátima e o Cruzeiro do Sul O Caetano, Cosa, Branca, Arueira, Zibiruçu Mas este rap cantamos tipo assim Este é o funk das galeras de Betim E o nosso bonde só anda na linha Olha que legal, Angola, Chacai e Biquinha Mas este rap cantamos tipo assim Este é o funk das galeras de Betim E o nosso bonde só anda na linha Olha que legal, Angola, Chacai e Biquinha Se liga na ação, no que vamos contar Onde de noventa é nós, mamé É verdade, meu amigo, não é brincadeira não Eu sou o JL e vou abrir meu coração Nós estamos aqui cantando com humildade Pedimos atenção e pedimos piedade Pois o sonho de ver duas casas arrumadas Acabou de repente levado pela enxurrada Desabrigado de sem ter o que comer Levados para as escolas paradas, chuva esconder Família desesperada sempre na televisão Foram feitas várias campanhas demonstrando união Vamos lá As relíquias do funk você encontra aqui Bom dia de noventa Sua casa tão frio Mas veio a chuva forte Ele tem que destruir Chuva caiu Ai que vontade de chorar Com a família Sem ter onde morar Eu sou o JL Sua casa tão frio Mas veio a chuva forte Ele tem que destruir O que mais tem o dó Ver as famílias com crianças As casas ainda choram Sem ter um pouco de esperança Perderam casas Amigos e parentes A chuva desceu forte Matando gente inocente E não vou me esquecer Do que aconteceu Onde a casa desabou Em cima de uma no meu E fazemos um apelo A todas as comunidades Vence no amanhã E nos desabrigados Eu quero ouvir Chuva caiu Ai que vontade de chorar Muitas famílias Sem ter onde morar Bom dia de noventa Sua casa tão frio Mas veio a chuva forte Ele tem que destruir Chuva caiu Ai que vontade de chorar Muitas famílias Sem ter onde morar Sua casa tão frio Mas veio a chuva forte Ele tem que destruir As relíquias do funk Você encontra aqui Bunde de noventa Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Cada minuto que passa Eu me sinto contente De ter amizade De tipo diferente Daqui eu não saio Pois tem insegurança Na saída do bairro Eu andar de ambulância Por causa de caras Que tem rivalidade Gente fora dos bares E na minha cidade Pois aqui em cima Eu me sinto seguro Eu tenho os meus pais Meus amigos e tudo Mulher para mim Não faço muita questão Um dia acharei A do meu coração E lá de cima do morro Eu posso escutar O pancadão detonando Até acabar E lá de cima do morro Eu posso escutar O pancadão detonando E eu vou me acabar Bom, mas o que eu vou É meio ruim Por causa de drogas E armamentos aqui Graças a Deus Descei essa vida De ladrão Gosto mais de estudar E ouvir um pancadão Hoje eu sou um que tá Se com a força de um trator Sou humilde e puro Moreno do justor Antes de sair Eu faço a minha oração Que Deus me proteja De qualquer maldição E lá de cima do morro Eu posso escutar O pancadão detonando Até acabar E lá de cima do morro Eu posso escutar O pancadão detonando E eu vou me acabar É Eu vou me acabar Um beijo seu Me faz delirar E me fez apaixonar Pena que isso Nunca aconteceu Foi amor Só um sonho meu Um beijo seu Bonde de novena É Nós Mamé Mamé Me fez apaixonar Então vem amor Faz o meu sonho Se realizar Foi no baile foi que Que eu encontrei Uma morena Por quem eu me apaixonei Ela é tão linda Não dá nem pra falar Ai como é lindo O brilho do seu olhar Com esse seu jeito Segue-se de ser Ela rebola Me fazendo enlouquecer Então vem amor Deixa eu te ensinar Eu sou o cegal Deixa eu te amar Um beijo seu Você está curtindo Um beijo seu Me faz delirar E me fez apaixonar Pena que isso Nunca aconteceu Foi amor Foi amor Só um sonho meu Um beijo seu Me faz delirar E me fez apaixonar Então vem amor Faz o meu sonho Se realizar Bom dia de 90 É nós mamé Já cantei canções Que envolveram o povão Que mexeu com a massa E com o meu coração Sabendo que tudo Iria vencer O melhor do funk Que eu canto pra você Mas quando eu canto Rap A adrenalina está no ar Mostrando pra rapaz E a melhor coisa que há Pois quem canta rap Sabe demonstrar Carinho Atenção A quem o escutar Pois eu estendo a mão Pra muito amigo Você encontra aqui Bom dia de 90 Pois eu estendo a mão Pra muito amigo meu Eu posso ser maior que ele Mas sou bem menor que Deus Eu digo Que passo o tempo Cantando Eieeeh Eu digo Que o baile funk É quem eu amo Seguindo um objetivo Aprendendo a viver Pois existo no mundo E tenho que vencer No planeta em que vivemos Sempre existe uma esperança Pois foi feito um ditado Quem espera sempre alcança Apesar de tudo É preciso prosseguir Pois quem prossegue Alcança Desistir é tão ruim Eu oro pra Deus E a Ele agradeço Mesmo tendo pecado Sou mais do que mereço Revelando o amor Construindo a amizade Sigo o caminho de Deus Mergulho em sua humildade Bom dia de 90 Revelando o amor Construindo a amizade Sigo o caminho de Deus Mergulho em sua humildade Eu digo Que passo o tempo cantando Eieeeh Eu digo Que o baile funk É quem eu amo Onde de 90 É nós mamé 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 Encontrei um grande amor Que há muito tempo eu procurei Foi você linda menina Por quem eu me apaixonei Sacude o meu coração Você é tudo o que eu sempre quis Por favor me dê uma chance Eu quero te fazer feliz Não seja tão orgulhosa Me dê um pouco de atenção Pois eu canto este rap Pé do fundo do coração Eu quero você Você é minha paixão Você está curtindo O bom dia de 90 Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Eu encontrei em você Tudo o que eu imaginava Não foi só o seu olhar A sua voz firme e tão clara Imaginei você pra mim Para ser meu ideal Pois você na minha vida É muito especial É muito especial As suas mãos são como rendas Tão cheia de ternura Sempre que você me toque Eu deliro vou a loucura E esses seus carinhos Macios como veludo Sempre que você me toque Eu entro em curto circuito Eu quero você Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Ponte de noventa É nóis mané Primeiro você me disse Pra que eu não ficasse triste Mas Não entendi porquê Apenas eu não liguei Somente me entreguei pra você De corpo e alma Nunca pensei em te deixar Meu sonho é viver pra te amar E eu aprendi que tudo acabou E hoje eu já sei que me deixou Que me deixou Faço de tudo Tarde a esquecer Procuro em outro alguém Mas não é você Eu vivo tentando Mas não dá Já chega Não vou mais me enganar Porque eu amo você Porque eu quero você Pai, vem, explica o que aconteceu Os seus motivos também são meus Quando é que vamos acordar Me dê uma chance Que eu quero te amar Desde de lado o que passou Você é tudo o que me restou Somos os carros da emoção E prisioneiros do coração 3, 3, 3 Me desce Onde de noventa É Nós mamé